Uma mulher linda, loira, jovem, independente, tanto na questão financeira quanto nas suas vontades próprias. Rosemary Nitribit era tudo o que uma mulher gostaria de ser nos anos 50, mas, por conta disso, ela também se tornou um retrato daquilo que a sociedade execrava e o seu fim foi bem trágico. Ela, inclusive, foi comparada várias vezes a Marilyn Monroe da Alemanha, por conta da sua beleza e da época em que o caso de hoje se deu. Porém, entretanto, a história de Rosemary tinha muito menos glamour do que a de Marilyn, mas, assim como a de Marilyn Monroe, também é envolta em muito mistério. Olá, curiosos e curiosas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Andy C20 e você está aqui na minha pequena esquininha da internet. Hoje é um pouco diferente porque, afinal de contas, nós estamos num hotel. Qualquer hotel? Não, é o hotel da minha família. Nós temos um hotel aqui na Capadócia, é uma das nossas empresas, um dos nossos negócios. Eu vou deixar a roupa do hotel aqui embaixo pra quem quiser dar uma olhada, né? E como eu não tive tempo de gravar na minha casa, hoje nós estamos gravando aqui em um dos quartos caverna do hotel. Por isso, eu já peço desculpa, talvez por conta do som, por conta da qualidade da imagem, que não é que vocês estão acostumados, mas eu sempre tento ser religiosa com conteúdo, então, prioridades! Se você é novo aqui no canal, por favor, já se inscreve. Como eu disse, eu sempre posto vídeos aqui duas vezes na semana, toda terça e toda sexta. Nós investigamos, descobrimos e desvendamos casos que chocaram o mundo. E, claro, como estamos falando de casos criminais, é óbvio que algumas questões podem ser um pouco complicadas pra pessoas mais sensíveis. Então, se esse é o seu caso, eu recomendo que você pule esse vídeo e a gente se encontra numa outra oportunidade. Sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Rosalie Mary Auguste Nitribit nasceu em 1933 em Düsseldorf, na Alemanha, e era melhor conhecida por todos como Rosemary. A vida não era das melhores desde o início, já que ela era filha ilegítima, pra não dizer bastarda, né, de uma empregada doméstica de 18 anos. A situação financeira da sua família já era complicada, mas, além disso, tanto ela quanto as suas duas meio-irmãs, que a mãe teve num outro relacionamento, viveram a sua infância durante a época da Alemanha nazista. Isso significava que elas revezavam a sua moradia entre orfanatos sombrios, onde a gente sabe que todo tipo de absurdo acontece, e as casas de pais adotivos negligentes e muitas vezes abusivos também. E por falar em abuso, aos 11 anos de idade, a Rosemary foi, né, sofreu violência íntima por um vizinho, na época com 18 anos, e ele não sofreu nenhuma consequência por conta desse ataque. E como desde cedo a sociedade, a sua família e a própria justiça falharam em proteger os direitos da Rosemary, ela se rebelou e começou a repudiar todas as normas sociais que as, entre aspas, garotas boazinhas seguiam. A Rosemary sabia desde cedo que dinheiro significava poder e que a única forma de sobreviver num mundo caótico era alcançando independência financeira. Nessa época, ela fez amizade com duas prostitutas e passou a morar nas ruas. E ainda na adolescência, ela também foi presa várias vezes por desordem e comportamento inapropriado, o que acabou fazendo com que ela fugisse de Düsseldorf e fosse para Frankfurt. Isso aconteceu em abril de 1953. A intenção dela era tentar uma carreira de modelo, enquanto também trabalhava como garçonete. Aí então, a Rosemary começa a ter contato com um ambiente um pouco mais sofisticado. Vários homens de prestígio, de poder e de influência frequentavam o lugar onde ela trabalhava como garçonete. E as oportunidades como modelo, modelo mesmo, eram poucas, o que fez com que ela desenvolvesse um alter ego, uma segunda personalidade, sabe? Uma persona especial para certos momentos, para lidar com os homens. Ela adotou o codinome de Rebeca e ela começou a entrar em contato com esses homens poderosos, né? Que davam para ela presentes, joias, dinheiro, experiências, né? Que ela era proporcionada e que, obviamente, o salário de uma garçonete não podia custear. Então, ela resolveu abandonar, de vez, o trabalho de garçonete e começou também a fornecer serviços íntimos, digamos assim, só que num patamar de luxo. Ela não era igual às mulheres de programa que ela conheceu em Düsseldorf, que faziam trabalho na rua. Ela era uma high class, uma acompanhante de luxo, digamos assim. Um pretendente turco apaixonado pela Rosemary acabou dando um presente para ela, que era um carro, um Opel Capitão na época, e com a liberdade que ela tinha recém-descoberto, que um carro proporciona, ela resolveu inovar nos seus negócios. Agora ela tinha a possibilidade de encontrar com seus clientes por toda a cidade, sem ficar limitada aos bares e restaurantes que eram perto da estação de trem. Com sucesso e essa massiva quantidade de dinheiro que acabava entrando, ela trocou de carro e passou a pilotar um Mercedes preto, que se tornou a sua marca registrada. A Rosemary era muito popular entre os seus clientes por conta dessa persona que ela desenvolveu. Ela ia muito além da tradicional acompanhante de luxo, que praticamente se escondia da sociedade. Muito pelo contrário, a Rosemary perambulava por Frankfurt como uma dama da alta sociedade. Ela se colocava nesse papel. Ela tinha cabelos loiros muito bonitos, usava batom vermelho e também caçava os seus próprios clientes. Outra figura notória da vida da Rosemary era o seu pudor branco Joey, que andava com ela para cima e para baixo. E para combinar com o seu estilo de vida, ela também tinha uma coleção quase que infinita de roupas de grife e um apartamento muito elegante na torre Eisenheimer. Gente, quem fala alemão me desculpa, tá? Eu não falo, então vai sair uns errinhos aqui. E esse apartamento era localizado num bairro de alto padrão. Ela, ao contrário das outras acompanhantes, se orgulhava dessa profissão e assim ela foi ganhando uma fama também entre os adolescentes da elite de Frankfurt, os pais deles e os avós deles. Enquanto isso, ela também acabou despertando ódio e a reprovação das mulheres e das pessoas mais conservadoras, já que o fato dela existir e viver a vida como ela vivia acabava contrastando muito com as normas sociais da Alemanha do pós-guerra, em especial ali nos anos 50. A Alemanha, depois dos conflitos, era um lugar cinza, um país em ruínas, desorganizado, com mulheres que estavam sendo pressionadas a exibir uma humildade, uma subserviência. O impulso cultural nacional era de se concentrar naquilo que era certo, na moralidade, na disciplina, tudo aquilo que a Rosemary acabava desafiando. A história da Rosemary tinha tudo pra ser perfeita, aquela história de luxo, de glamour, de quem veio do zero e se tornou uma mulher rica e bem-sucedida, mas ela teria um final trágico. Se não, né, ela nem estaria nesse canal. Isso porque, naquela época, com aqueles valores morais, sociais ali, do período e do lugar onde ela viveu, desafiar aquilo que era considerado o normal acabava sendo prejudicial, sim, e nesse caso custou a sua vida. Na manhã de 1º de novembro de 1957, a empregada da Rosemary chegou pra fazer a faxina na casa dela e se deparou com uma cena bem esquisita. Tinha um pacote de pão fechado que tinha sido deixado do lado de fora da porta do apartamento. Isso significa que o padeiro veio, que ele entregou a encomenda e que ela não estava em casa. Mas o que assustou a empregada foi que, assim que ela se aproximou da porta, ela escutou o choro do Joey, do cachorrinho, né, o Poodle. Ele estava faminto e ele estava desesperado. Isso, sim, acendeu uma luzinha na cabeça dela, porque a Rosemary não saía sem ele. Foi então que a empregada, ao abrir a porta, deu de cara com uma cena macabra. A Rosemary estava deitada, já sem vida no seu sofá, de veludo, jogada com as pernas abertas, uma meia de seda amarrada em volta do seu pescoço. Os seus cabelos estavam completamente emaranhados e numa coloração rosa, por conta do sangue que tinha escorrido neles. E, além disso, o corpo dela já estava completamente inchado, desfigurado, como se ela estivesse ali por dias. O que fazia sentido, já que a faxineira não era diarista. Ela não ia toda manhã na casa. Quando a polícia alemã chegou no apartamento, eles não seguiram o protocolo padrão de uma cena de crime. Eles abriram a janela antes de medir a temperatura do corpo da Rosemary. Isso, consequentemente, destruiu evidências. Foi impossível avaliar a hora exata da morte dela por conta disso. E, na verdade, a investigação toda foi um fiasco. Os móveis foram movidos de lugar, os objetos foram retirados, as pessoas ficavam entrando e saindo com os sapatos sujos, pisavam em todo lugar e acabou gerando relatórios policiais super vagos e super ridículos, justamente porque não existia muita informação concisa. Uma das únicas observações dos oficiais que atenderam o caso era de que 18 mil marcos, né, o dinheiro lá, tinham sido roubados da casa, porém nenhum outro pertence da Rosemary parecia estar faltando. O que era uma coisa estranha caso se tratasse de um roubo, porque ela tinha joias, ela tinha muitas outras coisas de valor infinitamente superior a 18 mil marcos, mas nada mais estava faltando. Os suspeitos principais desse caso eram quatro homens ricos da alta sociedade alemã, todos eles eram clientes regulares da Rosemary e esses eram o herdeiro Krupp Harald, o empresário bilionário Harald Quant e os industriais Ernest Wilhelm e Gunther Sachs. Existiam muitas cartas de amor, aliás, bem dramáticas do Krupp Harald para Rosemary e todos esses homens eles foram interrogados sim, mas claro, né, por conta do poder que eles exibiam, por conta da influência que eles tinham na época, essa interrogação foi feita de forma porca, né, e os álibis deles não foram nem verificados. O tratamento especial desses suspeitos e também a falta de cuidado com esse caso eram bem um retrato da realidade da época, que vamos ser bem sincera, né, gente, se assemelha muito à nossa realidade atual. Quando homens poderosos são colocados contra mulheres, entre muitas aspas, vulgares, mulheres sem valor, de acordo com as normas sociais ridículas que a gente ainda vê por aí, a gente sabe de que lado a corda arrebenta. A corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Nesse caso, foi o lado da Rosemary. Muitos arquivos do caso da Rosemary foram destruídos, nomes foram apagados, muitas pistas foram ignoradas, deixadas de lado e a gente acredita, inclusive, né, isso são fontes que você pode pesquisar aí na internet, em jornais alemães, em jornais americanos, britânicos. A polícia pode, muito provavelmente, ter sido paga, né, uma espécie de propina, para que esse alto escalão da Alemanha permanecesse ileso. E aí, não tivesse que se aborrecer com a morte de uma, entre muitas aspas, novamente, mulherzinha qualquer. Só que esses não eram os únicos suspeitos do caso. A gente tem um outro suspeito, que era um amigo próximo da Rosemary. O nome dele era Heinz Polman. Ele era amigo da Rosemary, como eu disse, né, ele tinha acesso à casa dela e tudo mais, e apareceu uma certa informação de que, supostamente, ele teria pago algumas dívidas de jogo no valor de 18 mil marcos, né, o valor, o mesmo valor que a Rosemary tinha na casa dela. Isso aconteceu pouco tempo depois que a Rosemary morreu, o que fez muita gente acreditar que o próprio Heinz, por ser amigo dela, por ter essa abertura, sabendo que ela tinha dinheiro em casa, foi lá, fez o que fez, roubou o dinheiro, pagou as suas dívidas depois. Então, tentaram fazer com que isso fosse, né, um motivo para que ele fosse condenado. Mais tarde, ele foi, sim, acusado de ser o responsável. Ele foi preso, inclusive, mas a falta de evidências acabou contribuindo para a libertação dele. Então, ele conseguiu ser solto em julho de 1960, de acordo com o tribunal de Frankfurt. O verdadeiro responsável pelo fim da Rosemary nunca foi pego, mas, em compensação, justamente por essa história enigmática, por ela ser uma mulher que desafiou os padrões da época e que era vista como muito poderosa, né, amada pelos homens, odiada pelas mulheres desses mesmos homens, ela acabou virando um ícone da cultura pop. Assim como no Brasil, e é horrível falar isso, né, cultura pop e tal, mas no Brasil a gente tem muitos casos que se tornam icônicos, que se tornam parte da nossa história, do imaginário popular. Por exemplo, a Casa Abandonada é uma dessas coisas muito recentes. O caso Evandro, né, por conta do podcast e virou uma série e tudo mais. até outros casos como a da Elise Matsunaga, a própria Suzane e, como eu disse no começo do vídeo, a própria Marilyn nos Estados Unidos. São histórias que, apesar de serem um pouco mais antigas, digamos assim, elas permanecem na nossa cabeça. Elas começam a circular aí a boca do povo e muitas acabam virando filme, acabam virando série por conta disso. E com a Rosemary não foi diferente. A história dela já foi retratada de forma artística, muitas e muitas vezes. Algumas delas mais populares, eu vou contar pra vocês agora. Bom, fazendo muito mais sucesso em morte do que em vida, a Rosemary teve um livro escrito sobre ela, um best-seller, na verdade, do jornalista Eric Kirby. E ela também teve um filme que foi baseado nesse mesmo livro, que foi feito em 1958. O caso ainda estava bem fresco, né? Tipo, um ano depois, já saiu um filme baseado num livro sobre a história dela. As coisas mais recentes que a gente tem sobre a Rosemary, uma delas é de 1996, que foi um filme feito para a TV alemã, chamado A Girl Called Rosemary. E também um musical, uma peça, né, baseada na sua vida, que acabou estreando em 2004. E assim como os americanos e pessoas de todo o mundo teorizam sobre o fim da Merlin, os alemães ainda se perguntam sobre a história da Rosemary. Aparentemente, todo mundo tem um fascínio inexplicável sobre a vida e a morte de mulheres jovens, de comportamento atípico, que se foram cedo demais e que por isso acabam permanecendo bonitas pra sempre na nossa memória, mesmo que a justiça jamais seja feita em relação a elas. E uma última curiosidade sobre o caso da Rosemary, que eu vou deixar aqui pra vocês, é que existe uma banda alemã chamada Os Nitribits, que foi nomeada em homenagem a ela, né, era o sobrenome dela, Rosemary Nitribit, e eles têm uma música que é um tributo especial a ela, chamada também Rosemary. Eu vou colocar um trechinho bem curtinho aqui pra eu não ter problemas com direitos autorais, mas eu vou deixar o link na descrição caso vocês queiram escutar a música inteira. Bom, quero muito saber a sua opinião sobre esse caso. Você acha que o caso realmente não foi resolvido, né, houve toda essa negligência por conta daquilo que ela representava na época em que ela viveu, ou você acha realmente que talvez a polícia fez o trabalho dela, mas só as coisas não saíram como esperado, e que os suspeitos não foram devidamente interrogados por outros motivos. Quero muito saber. Acredito que quem me acompanha aqui já sabe a minha opinião, né, a justiça é falha muitas vezes. Esse é um dos casos em que eu acredito que foi falha, porque a gente tem casos, por exemplo, que a investigação dura por anos e anos e anos e anos. Eu, inclusive, fiz o caso da coelhinha da Playboy aqui anteriormente, que teve a sua vida ceifada, e outra menina também pelo mesmo homem, e a polícia nunca parou de procurar. Tanto que houve essa comparação de DNA 29 anos depois. Mas no caso da Rosemary, eu sinto que foi descaso proposital, sabe? Não importa a época, porque o caso também da coelhinha da Playboy foi nos anos 70. Não existia tecnologia como se tem hoje, mas não pararam de procurar. E no caso dela, infelizmente, da Rosemary, ficou por isso mesmo. E o que sobrou pra ela foi ser uma figura, um ícone pop em morte. O que eu acredito que se uma pessoa pudesse escolher, ela trocaria qualquer tipo de fama na morte por uma vida longa e feliz. Isso pelo menos é o que eu acho, mas eu quero saber a sua opinião. Muito obrigada por assistir até aqui. Desculpem por esse cenário diferentão, né? Voltaremos a gravar em casa em breve, mas comenta aqui o que você achou também. É isso, e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus